Ravel Ceres Quero o seu amor agora Não há saudade depois Meu carinho pela vida fora Antes que o fim Fara entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia Se a vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Você está curtindo Maranhão dos teclados Avelcides.com.br Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar E as lágrimas de despedida E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor E as lágrimas de despedida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor E as lágrimas de despedida E as lágrimas de despedida Do nosso amor Você está curtindo Maranhão dos teclados Maranhão dos teclados Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico burro Por isso Deus me livre E de cara vou seguindo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar É melhor continuar como estamos Pararapapá Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Nem te ouvir Nem te ouvir Nem te ouvir Eu quero ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Música Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam preso por dentro Eu queria só um minuto De falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Eu tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão comum, outro qualquer Que respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Maranhão dos teclados O mais amado do forró Falei dos meus sentimentos Estavam preso por dentro Eu queria só um minuto De falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Eu tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão comum, outro qualquer Que respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou de novo aqui Pra brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina E sofrer e despegar E sofrer e despegar Por que fez isso comigo Se eu quero só te amar Não dá pra esperar Veixe meu olhar Veje meu olhar Veja meu olhar Vem que eu estou começando a chorar Não junte assim Traz você pra mim E o amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Maranhão dos Teclados O mais amado Minha vida é uma rotina Eu sofri de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero só te amar Não dá pra esperar Veja em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim E o amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar La 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 Quando estou na solidão, eu me lembro de você Meu amor, não é fácil, não é fácil Viver sem você, não é fácil Você é o sol do meu verão, é a lua que clareia o céu Maranhão dos Teclados, o mais amado do forró O nosso amor não acabou, é tão forte essa paixão Meu amor, não é fácil, não é fácil Você é o sol do meu verão, é a lua que clareia o céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não é fácil, viver sem você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não é fácil, viver sem você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo demais Meu amor, meu amor Oh, 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 oh Não sei por que você me deixou Oh, 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 oh Maranhão dos Teclados Não dá pra ficar e viver sem você Não dá, não, não Pois sei que nunca vai me esquecer Não dá, não, não Te amo demais, meu amor Oh, 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 oh É pra dançar É pra dançar Não dá, não, não Não dá, não, não Não dá, não, não Não dá, não Não dá, não Maranhão dos Teclados Maranhão dos Teclados Maranhão dos Teclados Maranhão dos Teclados Nos Meus Mães dos Teclados Maranhão dos Teclados Maranhão dos Teclados E o nosso amor é tê-tê E aqueles momentos não quero esquecer E os meus sentimentos não dá pra esconder E eu duvido que eu não vivo sem você E o nosso amor é eterno 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 Nem parece que eu estou do outro lado Eu estou do outro lado E o nosso amor é eterno E o nosso amor é eterno E o nosso amor é eterno Ah, não importa o que falam, eu só amo você Se o telefone tocar, sou eu que vou atender Sou eu Ah, sou eu quem faz Amor Com você Ah, sou eu quem faz Amor Com você Quando o telefone toca, você já não quer atender Nem parece que eu estou do outro lado pra falar com você Com você Falo o seu nome em todos nós pra chamar a atenção Uma falta de carinho machuca e dói no meu coração Ah, não importa o que falam, eu só amo você Se o telefone tocar, sou eu que vou atender Sou eu Ah, sou eu quem faz Amor Com você Ah, sou eu quem faz Amor Com você Com você Maranhão dos teclados O mais amado do forró Tenho mil motivos para não chorar Não vai me esquecer Pode acreditar Você Você vive em mim Dentro do meu peito Precisa esse amor Meu Deus Deu um jeito time É Sei que sente saudade De a felicidade Que a gente viveu Mas Sua simplicidade Nos traz a saudade E não vai me esquecer Não vai, e não vai me esquecer Ravelcidez.com.br Tenho mil modios para não chorar Não vai me esquecer, pode acreditar Você vive em mim, dentro do meu peito Precisa esse amor, meu Deus, dê um jeito Sei que sente saudade E a felicidade que a gente vive Mas sua simplicidade Nos traz a saudade E não vai me esquecer Não vai E não vai me esquecer Não vai E não vai me esquecer Tenho mil modios para não chorar Você está curtindo Maranhão do Teclado Seu delegado eu brinquei com a mulher E eu vou contar o negócio Foi o seguinte Domingo à tarde Alimentou uma viagem Tirou o carro da garagem E saiu com sempre rim E a minha noite Chegou só numa tangue Numa bovinha Sem manga E a cara toda lambida Entrou por quatro Se preparou pra deitar Mas quando foi a parar Estava de calça comprida Ai, eu falei E tira a calça Mulher pra não dormir E tira a calça Mulher pra não dormir E tira a calça Mulher pra não dormir Ela não tirou a calça Por isso que eu discuti E tira a calça Mulher pra não dormir E tira a calça Mulher pra não dormir E tira a calça Mulher pra não dormir Ela não tirou a calça Por isso que eu discuti Seu delegado, eu briguei com a mulher E eu vou contar o negócio, foi o seguinte Domingo à tarde, ela inventou uma viagem Tirou o carro da garagem e saiu com cento e rim Na minha noite, chegou só numa tangue, numa bovinha Sem manga e a cara toda lambida Entrou por quatro, se preparou pra deitar Mas quando fui reparar, aí tava a vida pra cumprida Aí eu falei E tira a calça, mulher pra não dormir Ela não tirou a calça, por isso que eu discuti E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir Ela não tirou a calça, por isso que eu discuti E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir Ela não tirou a calça, por isso que eu discuti E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, mulher pra não dormir E tira a calça, por isso que eu discuti Maranhão dos Teclavos É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom Isso aqui tá gostoso Tá bonito, tá demais Vem chegando meu povo Isso aqui me satisfaz Esse pó é do quente E anima o fogão Vem dançando minha gente Aqui tem mais animação É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom Isso aqui tá gostoso Tá bonito, tá demais Vem chegando meu povo Isso aqui me satisfaz Esse pó é do quente E anima o fogão Vem dançando minha gente Aqui tem mais animação É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom Isso aqui tá gostoso Tá bonito, tá demais Vem chegando meu povo Isso aqui me satisfaz Esse pó é do quente E anima o fogão Vem dançando minha gente Aqui tem mais animação É som e luz É vocês que me conduz É luz que solta gostoso Minha gente, o pó que é do bom E essa eu quero oferecer pra todos os nordestinos E um abraço pra Buriti Bravo no Maranhão Minha cidade Oh mãe, tô com saudade de você Meus irmãos Oh pai, quero voltar pra São Luís do Maranhão Minha Teresina Minha Teresina Minha Teresina Linda Fortaleza Linda Salvador Minha Teresina Minha Teresina Minha Teresina Hoje estou cantando e estou voltando e com você quero ficar Maranhão dos Teclados, o mais amado do forró Oh mãe, estou com saudade de você e meus irmãos Oh pai, quero voltar para São Luís do Maranhão Minha Teresinha, linda Fortaleza, linda Salvador Tudo cheio de amor, pro Nordeste eu volto e com vocês eu vou ficar Minha mãe chorava e meu pai falava, meu filho não vai Hoje estou cantando e estou voltando e com vocês eu vou ficar Minha mãe chorava e meu pai falava, meu filho não vai Hoje estou cantando e estou voltando e com você quero ficar Minha mãe chorava e meu pai falava, meu filho não vai Hoje estou cantando e estou voltando e com vocês eu vou ficar Minha mãe chorava e meu pai falava, meu filho não vai Hoje estou cantando e estou voltando e com vocês eu vou ficar Hoje estou cantando e com vocês eu vou ficar Oh mãe